Nesse instante, Curitiba para para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta a música da minha vida. Olha só, eu sei como foi duro ouvir aquilo. Eu me senti um zero à esquerda quando, por acaso, escutei aquela conversa entre a minha mulher e a irmã dela. Eu tinha acabado de chegar em casa e foi bem no momento em que fui colocar a chave no buraco da fechadura que, pela fresta, escutei a voz da minha mulher. Não é de hoje, para dizer a verdade, eu nunca senti prazer com ele. Será que isso é normal? Claro que ela só podia estar falando de mim. De quem mais? Meu Deus, eu era o marido. Eu escutei aquilo e fiquei petrificado. Tanto que, em vez de entrar, resolvi ficar por ali mais algum tempo. Ver se conseguia ouvir mais alguma coisa. Cheguei a me aproximar um pouco mais da janela. Foi quando ouvi a voz da minha cunhada. Ah, sei lá, Joelma. Normal não é, né? Mas como é que é a relação de vocês? Tem carinho? Tem preliminar? É uma coisa rápida. Ah, depende do dia. Tem dia que demora um pouco mais. Tem dia que demora um pouco menos. Em média, não dura mais do que dez minutos. Mas você nunca sentiu prazer mesmo? Nem um pouquinho? Pior que não. Em quatro anos de casamento, eu nunca senti prazer na cama, o contacilho. Não sei nem o que é isso. Eu senti um calafrio. Que absurdo era aquele, meu Deus. A gente fazia amor pelo menos três vezes por semana. E ela nunca tinha se queijado. Mais do que isso. Mais do que isso. Dava pra ver que ela gostava. Olha, eu estava quase entrando porta dentro quando a minha cunhada perguntou. Mas vem cá, Joelma. O Otacilho, ele nunca percebeu nada? Quer dizer, vocês nunca conversaram sobre isso? Você nunca colocou as cartas na mesa? Nunca falou pra ele que pior que não? Eu acho que pra ele, eu sinto prazer porque... Eu tenho até vergonha de estar falando isso pra você, Sandra, mas... É que eu finjo. Você finge? Meu Deus. É, eu faço como aquelas mulheres de filme pornô. Finge que estou tendo um orgasmo. E o Otacilho acaba acreditando. Acho que ele nunca percebeu nada. Até porque o homem, você sabe como é, né? Tem uns que só pensam no prazer deles. Mas não pode, Joelma. Até porque isso não é solução. Vocês precisam conversar, minha irmã. Onde já se viu? E você? Como é que você fica nessa história? Olha, eu não consigo expressar em palavras como me senti mal com aquela conversa. Tão mal que, em vez de entrar, dei meia volta e voltei pro baixo. Pedi mais uma cerveja e fiquei ali num canto pensativo. Ainda meio que em estado de choque. Meus amigos vêm conversar comigo, mas eu não consegui nem prestar atenção no que eles diziam. Teve um que até falou. E, pelo jeito, o Otacilho tá deprê. Meu Deus. Quando que eu poderia imaginar que a Joelma nunca tinha sentido prazer nenhum comigo na cama? Porque, como eu já falei, ela nunca tinha dito nada. Ela nunca tinha reclamado nada. Ela nunca tinha pedido nada. E, pela sua cara de satisfação, quando a gente fazia amor, pra mim, ela era a mulher mais satisfeita da Terra. Olha, e fiquei de cara. Pra mim, a gente se entendia bem demais na cama. Quando fazíamos amor, ela gemia, ela suava, às vezes até gritava. Coisas típicas de quem tá sentindo prazer. Quando que eu poderia imaginar que era tudo fingimento? Olha, foi duro demais ouvir aquilo. Fiquei me sentindo um nada. Um imprestável. Sim, porque, meu Deus, se o homem não é capaz de proporcionar pelo menos um pouco de prazer pra sua mulher na cama, esse homem não vale nada. Se fosse apenas uma vez ou outra, tudo bem. Mas a Joelma tinha dito, eu tinha ouvido. Era conversando com a irmã. Ela tinha dito claro e bom som, com todas as letras, que em quatro anos de casamento, nunca tinha sentido um segundo de prazer comigo. Olha, me senti mal demais. E como não me sentiria? Meu Deus, que tipo de homem era eu? Que não conseguia nem satisfazer a minha mulher na cama. E eu pensando que era o melhor amante do mundo. Meu Deus do céu. Que ilusão. Olha, se eu não tivesse ouvido as duas conversando, eu estaria me enganando até hoje. Pensando que estava abafando. Olha, não sei nem como consegui voltar pra casa aquele dia. Minha vontade era de sumir, desaparecer. Enfiar a cara num buraco e nunca mais sair. Não tive coragem nem de procurá-la na cama aquela noite. Simplesmente deitei, virei pro lado e fiquei ruminando aquela maldita conversa. Eu devia até ter sentado pra conversar com ela. Colocado as cartas na mesa. Contado que tinha ouvido a conversa dela com a irmã, mas cadê coragem? E a vergonha era uma situação constrangedora demais pra mim. Aconteceu que alguns dias depois a gente começou a fazer amor até que numa certa altura, como sempre acontecia, ela começou a gemer. E aí foi inevitável lembrar da conversa que eu tinha ouvido. Mas foi assim, instantâneo. No que ela deu os primeiros gemidos e começou a dizer aquilo com a voz descompassada, ai amor, ai, isso, vem, vem, ai, faz gostoso, faz. Foi inevitável lembrar na mesma hora de ela contando pra irmã que nunca tinha sentido prazer na cama comigo. Que era tudo fingimento. Que ela apenas simulava prazer, mas sentir mesmo que era bom, nada. Como consequência, perdi o tesão. Mais do que isso, perdi a ereção. Não consegui ir até o fim. E como podia? e como podia? Meu Deus, eu parecia ouvir a sua voz. Não aquela do momento ali, fingindo que sentia prazer, gemendo. Não! Parecia que eu ouvia a sua voz conversando com a irmã dela. Dizendo que em quatro anos de casamento, ela nunca tinha sentido um segundo de prazer comigo. era tudo fingimento. Aqueles gemidos, aqueles gritinhos, aquela sua respiração descompassada, segundo suas próprias palavras, segundo a conversa que eu tinha ouvido, ninguém me contou! era tudo imitação de personagem de filme pornô. Era tudo fingimento. Ela mesma tinha dito. Não diretamente pra mim, mas de qualquer modo eu ouvi. E agora estava ali o resultado. Bastou ela começar a fingir e eu perdi o tesão. aquilo nunca tinha me acontecido, eu nunca tinha falhado com ela na cama antes, nunca. E isso naturalmente me deixou muito abalado, tanto que aquela foi apenas a primeira de muitas outras vezes. O fato é que toda essa história teve um efeito devastador no meu estado psicológico. Na quarta ou quinta vez consecutiva que eu falhei, ela ficou me olhando de um jeito estranho, com ar de acusação, até que perguntou o que que está acontecendo, hein, Otacílio? Acontecendo? Nada. Por quê? Como nada, Otacílio? É a terceira vez só essa semana que você não consegue? Se anda aprontando na rua, por acaso, eu aprontando na rua? Largue mão de dizer besteira, João. Só estou cansado. Além do mais, isso é normal, sabia? Pode acontecer com qualquer um. Ela, no entanto, não se convenceu. Até porque pode acontecer com qualquer um. Só que comigo nunca tinha acontecido. E muito menos três vezes numa semana só. Se bem que para falar bem a verdade, eu nem me esforcei muito para explicar, até porque se aquilo estava ocorrendo ali na nossa cama, a culpada era ela. De qualquer modo, eu simplesmente comecei a falhar uma vez atrás da outra. Na hora do amor, bastava ela começar a gemer, que eu já lembrava daquela conversa de fingimento e a coisa desandava. Como consequência, ela começou a me acusar de ter outra mulher, de estar desperdiçando as minhas energias com outra da rua, o que convenhamos, não tinha nem cabimento. Meu Deus, eu não estava dando conta nem da mulher que tinha em casa. Imagine se ia ter força para ser... só que ela começou a bater tanto nessa tecla que um dia eu já com aquilo engasgado na garganta, não aguentei e botei as cartas na mesa. Contei que tinha escutado a conversa dela com a irmã e que por isso desde então não era mais o mesmo. Foi a minha vez de acusá-la. Se eu estou assim, a culpa é tua, viu? Tem nada a ver, Otacívio. E depois tem outra. Eu sinceramente não lembro de ter falado disso para minha irmã, viu? Você deve ter ouvido errado. Chega bíbado daquele boteco, aí fica inventando história. Se você quiser, eu chamo a minha irmã aqui para tirar essa história limpo. Ela negou que tivesse tido aquela conversa com a irmã. Na maior cara dura ela negou. Negou o tempo todo. No fim, ainda saí como mentiroso. Naturalmente que depois disso, nossa convivência virou um inferno. Um dia, inclusive, eu aproveitei a presença da irmã dela e toquei no assunto. Ficou um clima muito chato. Tanto que depois até me arrependi. Era uma coisa tão constrangedora para mim. Principalmente para ficar falando assim na frente de outras pessoas. no fim, minha cunhada picou a mula. Bom, eu acho que vocês estão precisando conversar. Acho que já vou indo. Só que antes de sair, olhou para minha mulher e falou. Joelma, por que você não aproveita e não coloca as cartas na mesa? Fala, Cotacílio. Explica para ele o que está acontecendo. no fim, ela acabou confirmando tudo. Repetiu palavra por palavra tudo que eu já tinha ouvido aquele dia. Ela falando para a irmã. Como se precisasse. No fim, ela ainda acrescentou. Eu sei que não é culpa tua, Cotacílio. Aliás, não é culpa de ninguém. Fazer o que se a gente não consegue se entender na cama. Depois, ela ainda me contou que já tinha até procurado um especialista, mas que não tinha adiantado nada. Até que, para minha surpresa, começou a chorar. Cotacílio, não adianta a gente ficar se enganando. Eu nunca vou ser a mulher que você espera. E, do teu lado, acho que, também, eu nunca vou conseguir me sentir 100% feliz. o que você está querendo dizer? É que eu andei pensando, me aconselhando e, enfim, eu acho melhor a gente se separar. vai ser melhor para nós dois. Mas como assim, Joelma? Ficou louca? Não! Não é isso que eu quero. Mas é o que eu quero. Será que você não entende que não adianta ficar insistindo numa coisa que não tem jeito? Eu não quero viver assim para o resto da minha vida, fingindo. E você também não é obrigado. Mas, Joelma, eu sempre pensei que você me amasse. eu gosto de você, Otacinho. Você sabe que eu gosto. Só que numa relação a dois, homem e mulher, o sexo é importante. Se o sexo não vai bem, todo o resto desanda. E de mais a mais. Você vai querer continuar comigo, sabendo que eu nunca senti prazer com você na cama, que eu sempre fingi? Pensa bem. olha, eu nunca pensei que o meu casamento fosse terminar desse modo tão deprimente. Nunca imaginei que um dia pudesse ter esse tipo de conversa com a minha mulher. Meu Deus, eu não sabia de nada. Eu estava cego. pra mim, a gente se entendia bem demais na cama. Foi duro constatar que pra ela, eu era o pior amante do mundo. É claro que ela não disse isso abertamente, mas nem precisava. Um homem que não é capaz de satisfazer a sua mulher na cama, não vale nada. É um incapaz, um zero à esquerda. O pior é saber que a gente se gosta. que ela só resolveu tomar essa atitude tão extrema porque olha, sei lá porquê, nem eu mesmo consigo entender. Maldita hora que escutei aquela conversa. Se bem que eu não sei o que podia ser pior, se ver a ruína do meu casamento ou continuar na escuridão sem saber que a minha esposa era uma mulher insatisfeita que fingia sentir um prazer comigo que na verdade nunca sentiu. Ah, meu Deus, como me dói na alma essa sensação de incompetência. como me dói saber que mesmo tendo procurado ser o melhor marido do mundo, eu não fui capaz sequer de fazer a minha esposa feliz. Ela nunca sentiu prazer comigo. Todas as vezes que a gente fez amor, ela fingiu. Cada gemido, cada respiração descompassada, cada palavra que ela sussurrou no meu ouvido, não passou de fingimento. juro, preferia morrer sem nunca ter ficado sabendo disso. Porque olha, não existe nada pior que saber que a gente foi incapaz de fazer feliz a mulher que a gente ama. Tem coisa pior? Não tem. Sinceramente não tem. pior ainda é saber que esse homem que pode fazê-la feliz pode estar por aí à espreita só esperando pelo momento de encontrá-la. Ah, como eu queria ter sido esse homem. Como me dói esse sentimento de frustração, de incompetência, de impotência que me invade sempre que eu penso em nós. Mas por amá-la demais achei melhor deixá-la livre para seguir o seu caminho. Não ia adiantar forçá-la a ficar do meu lado, principalmente hoje, sabendo de tudo aquilo que eu não sabia. Até porque a última coisa que eu quero na vida é que um dia ela me olhe nos olhos e me acuse de tê-la impedido de ser feliz, de tê-la segurado do meu lado por puro capricho, egoísmo. Mas olha, só eu sei, meu Deus, como é triste esta sensação de incompetência. Como me dói saber que eu fui incapaz de fazer feliz justo a mulher que eu mais amei nessa vida. de de não mas de nada quanto mais ou dê ou ou enfim de ou 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 Legenda Adriana Zanotto